Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Aconteceu mais um espetacular SmackDown Live e os principais resultados desse show você confere agora aqui. O show dessa semana foi aberto com o The Viper Randy Orton, onde o mesmo começou a se justificar depois de ter feito ataques a Jeff Hardy nas últimas semanas. Randy Orton afirmou que o público não dá tanto valor a ele como dá a outro superstar. E ele insinuou que talvez seja pelo fato de ele não usar pinturas na cara, fazer too sweet ou saltar de lugares muito altos. Randy Orton deixou avisado que por culpa desse público, ele terá que começar a destruir um por um, começando com Jeff Hardy. Também nesse SmackDown Live tivemos um combate do bruto da Bulgária, Rusev contra Andrade Sinem Alma. E no meio da luta, Lana e Zelina Vega que estavam como managers começaram a se desentenderem. Até que English apareceu do backstage para tentar separá-la. Mas na tentativa de separá-las, English acabou acertando Lana sem querer querendo. E com isso, Rusev acabou se distraindo com toda a confusão do lado de fora e levando o finalizador de Andrade. E sendo assim, Andrade conseguiu bater Rusev após toda essa confusão acontecer do lado de fora. Também nesse SmackDown Live, Page iria anunciar o desafiante número 1 de AJ Styles. O Fenomenal estava tão confiante que já até assinou o contrato antes mesmo de conhecer seu desafiante. Mas Page e AJ Styles acabaram sendo interrompidos por James Ellsworth. Onde o mesmo começou a clamar por uma chance pelo título mundial contra o Fenomenal. Page, irritada com James, afirmou que naquele momento ele estava demitido. E na sequência, ela e alguns seguranças começaram a levá-lo para fora da arena. Só que enquanto isso acontecia no backstage, dentro do ringue, Samoa Joe apareceu e aplicou um Coquina Clutch no campeão. E na sequência, Samoa Joe assinou o contrato e agora será o desafiante número 1 ao título mundial de AJ Styles no SummerSlam. Também tivemos um combate de backlink contra Carmela e se backlink vencesse, se tornaria desafiante ao título. E foi exatamente isso que aconteceu e agora a irlandesa terá uma chance pelo cinturão no SummerSlam. Também tivemos um combate pelo torneio do título de tags, onde o New Day enfrentou o Sanity. E ao final, o New Day conseguiu derrotá-los e se classificar para a final. Após o combate, Cesaro e Sheamus apareceram e já deram seu recado para a semana que vem enfrentarem Jimmy Deuso também pelo torneio. E no evento principal, tivemos a presença do superstar Damiz ao lado da sua esposa Marise. Onde os dois estavam promovendo o seu novo programa que aconteceria após o fim do SmackDown. Porém, logo eles foram interrompidos por Daniel Bryan, que começou a ir caminhando em direção ao ringue. Damiz, assustado, jogou a sua filhinha nos braços de Daniel Bryan, mas na verdade era só uma boneca. Aquilo fez com que Daniel Bryan se distraísse e com isso Damiz lhe aplicasse o Skullcrush final. Após isso, Damiz afirmou que era tudo uma estratégia, pois ele já sabia que Daniel Bryan iria aparecer de uma forma ou de outra. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Um abraço, até a próxima e fui!